Olá a todos, eu sou o Joni, o estagiário aqui do laboratório de Emíptora do Museu de Zoologia da USP. Hoje eu vou ensinar para vocês uma borboleta super fácil, foi planejada por uma amiga minha, Keila Correia. Essa borboleta foi ensinada no dia 24 de fevereiro de 2024 e foi em comemoração ao dia de Darwin no museu. Vamos lá? Primeiramente a gente vai deixar o papel com a cor para baixo, vai dobrar irregularmente a diagonal, deixando um grande espaço entre as duas pontos. Em seguida a gente dobra no meio esta forma, pegamos a tesoura, cortamos até um certo ponto, voltamos aqui, e pegamos as duas asas para baixo e está pronta a nossa borboleta. Bem fácil, né? Então, vamos lá. Obrigada. E aí 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 E aí